E aí pessoal do canal Tecnodroid, no vídeo de hoje um tutorial no Google Maps, aplicativo de navegação, GPS, como encontrar restaurantes próximos de onde você está. Vem comigo no vídeo, dá o like, se inscreve, ative as notificações do canal Tecnodroid. Você vai entrar no aplicativo Google Maps para você encontrar os restaurantes mais próximos de você. Você vai vir aqui logo abaixo de pesquisar agora, já está aqui ó, restaurantes. Ele vai mostrar para você os restaurantes que estão mais próximos de você, de onde você está. Vai mostrar a cafeteria, vai mostrar locais. Aí você clicando em restaurantes, vão aparecer aqui os restaurantes próximos de onde você está. Ele mostra aqui a distância, mostra aqui a qualificação em relação às estrelas, a qualidade do local. Mostra aqui se está fechado ou aberto e aí você vai vendo os restaurantes. Ele vai mostrar as fotos do local, tem até vídeos, você consegue conhecer melhor. Vai mostrar se está aberto, o horário de funcionamento aqui ó. E mais que ele mostra o preço, isso aqui é interessante. Mostra os comentários aqui embaixo, se é bom ou não. Então é isso aí. Também em cima você consegue filtros em relação a preços, locais, encontre os abertos agora. Gostou da dica? Dá o like, se inscreve, ative as notificações do canal Tecnodroid. Vou ficando por aqui, até a próxima.